Como todos sabem, existem diversas Américas pelo Brasil, e basicamente todos são queridos, são simpáticos, evidentemente não para os seus rivais, como por exemplo, o América de Natal não é querido e nem simpático pela torcida do ABC, assim se dá com a América do Rio, os torcedores do Bangu não acham a mesma coisa. Mas o torcedor de fora, o torcedor que é do Estado, que não tem essa rivalidade com os Américas, consideram um time simpático, um time muito querido, rivalidades à parte. E hoje o tema do Mais 5 Minutos é os Américas do Brasil. Coincidentemente e infelizmente, eu não tenho nenhuma camisa de Américas, gostaria de ter de todos os Américas, inclusive. Mas, como eu não tenho, e eu estou com uma camisa casual, uma camisa da qual eu jogo bola, mas que não faz nenhuma menção a nenhum time América. Bom, vamos falar de todos os Américas, ou pelo menos quase todos, porque você vai falando dos Américas e daqui a pouco surge em comentários aquele América de Pindamonhangaba ou de Cabrobró, enfim. Vamos tentar ilustrar todos os Américas que fizeram história nos Estados do Brasil, né? E a começar pelo pai de todos os Américas, o América do Rio, o querido América do Rio, que até o começo dos anos 90, ou o final dos anos 80, era a quinta força e uma certa potência, digamos. O América sempre foi muito forte em revelar jogadores em categoria de base, inclusive cedeu jogadores para a seleção brasileira em toda a história, o América do Rio, que é o quinto maior campeão do Estado do Rio de Janeiro, em termos de estaduais, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, nessa ordem. E o América, com sete títulos cariocas, dificilmente algum time encostará no América. O sexto maior campeão é o Bangu, com dois títulos, então é o futebol de hoje, onde quem prevalece são apenas os grandes, né? E dificilmente também o América conquistará o título carioca novamente, né? O América que vive por muito tempo na segunda divisão, então o América vive de eternos momentos de dificuldade, né? Infelizmente, porque é um time que tem torcida, é um time que é muito querido no Rio de Janeiro, torcida do Bangu à parte, evidentemente, né? Porque tem a rivalidade do clássico bisavô, que é o América e o Bangu, mas é um time que, fora a rivalidade do Bangu, é muito bem quisto por outras torcidas e pela população. E é literalmente o pai de todos os Américas, serviu de inspiração para outros Américas também, nem todos, né? Alguns têm história própria, que não se identifica com o América do Rio, que foi fundado em 1904 e os primeiros anos as cores eram em preto e branco, o América era alvo e negro. Mudou para o alvo e rubro, o vermelho, o forte e vermelho, em função do zagueiro, do ex-jogador e ídolo, Delfort Duarte, né? Que sugeriu que trocasse de cor do alvo e negro para o alvo e rubro. O América, além de ser celeiro de jogadores, ceder jogadores também para a seleção brasileira, teve alguns jogadores notáveis durante o seu período centenário de existência, né? No caso, Belfort Duarte, que é um dos ídolos e pioneiros do clube, Almir Pernambuquinho, Romário, o Ado, Djalma Dias, que é o pai do Djalminha, que todo mundo conhece, o Danilo Alvim, que foi campeão do torneio sul-americano com o Vasco em 1948, que foi um baita jogador, só não foi para a Copa do Mundo porque não existia a Copa do Mundo, não existiu a Copa do Mundo nos anos 40, mas foi um jogador fantástico. Sérgio Manuel, que foi ídolo do Botafogo, passou por Bragantino, Santos, Ceará também, outros times. O Valdir Pérez, Zagallo, o Valber, que fez história no Vasco, o Gilson Gênio, e por falar em gênio, não poderia esquecer de Heleno de Freitas, né? Que fez sua carreira no Botafogo, virou ídolo no Botafogo, talvez o primeiro jogador problema, digamos, do futebol brasileiro e mundial também, por que não? Heleno de Freitas foi sempre um jogador muito polêmico, nas décadas em que foi jogador de futebol. Jogou no Botafogo, jogou no Boca Juniors, depois passou por outros clubes e encerrou a carreira no América. Inclusive, o América foi o único time onde ele defendeu as coisas do América, disputando uma partida no Maracanã, que era o sonho dele, né? O Edu Coimbra, que é um dos maiores ídolos também, que é irmão do Zico, não podemos esquecer jamais, o Edu Coimbra, Marinho Pérez, entre muitos outros que, se a gente ficar citando aqui, ficaria um programa só do América, o que não é uma má ideia, posteriormente falaremos só do América do Rio, mas hoje o programa é em função de todos os Américas. Seguido do América do Rio, citamos agora o América de Minas, o América de Belo Horizonte, no caso, não é porque tem o América de Teófilo Otonio, que vamos falar também. Mas o América Mineiro é um dos primeiros times grandes, se não o primeiro time grande de Minas Gerais, com aquele década campeonato de 1916 a 1925, o América se tornou o maior campeão mineiro naquele período, e foi difícil perder a hegemonia, logicamente perdeu no decorrer dos anos, o América foi perdendo espaço, Cruzeiro e Atlético Mineiro foram conquistando esse espaço e conquistando títulos e a grandeza, e foram conquistando os títulos de importância, cedendo jogadores para a seleção, mas o América perdeu espaço para esses dois times gigantes do futebol brasileiro, que é o Atlético e o Cruzeiro. Mas isso não diminui os feitos, isso não desmerece a sua história grandiosa do Coelho. O América Mineiro tem torcido, o América Mineiro tem muita tradição, tanto que tem o década campeonato de 16 a 25, e depois desse década campeonato, o Coelho conquistou mais seis títulos, inclusive agora em 2016, conquistou o décimo sexto título estadual da sua história. Para isso, o América também tem títulos nacionais, o brasileiro da série C e o brasileiro da série B, a série B foi conquistada em 97, e aquele time de 97 era muito forte, manteve uma base da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no qual conquistou o título em 96, em 97 era a base, mesclado com alguns medalhões, Tio Irenio que era da base, o Rinaldo começando a carreira, que também foi ídolo do América, por falar em ídolo, o Tio Atacante Celso, que já era veterano, mas é um dos grandes ídolos do América, o Pintado que era veterano, e também o Tupanzinho, que fez história no Corinthians, o Eterno Talismã e Xodó da Fiel, que estava nesse time do América Mineiro. Então era um time muito forte em 97. E depois disso, o América passou por reestrutura, caiu no ostracismo, perdeu espaço no futebol nacional e chegou até a terceira divisão, mas foi subindo novamente, conquistou o título da terceira divisão em 2009, foi subindo, chegou a primeira em 2011, caiu novamente e chegou a disputar em 2016 a primeira divisão novamente. Então o América é um time de muita tradição, de muita grandeza, não só em Minas, mas como no Brasil. E complementando, o América Mineiro teve seus jogadores notáveis, como por exemplo o Gilberto Silva, que estava nesse título de 97 da Série B, começou a carreira no América Mineiro, depois foi para o Atlético Mineiro, e aí foi para o Arsenal, fez sucesso, foi para a Seleção Brasileira, foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, jogou outras Copas, e retornou para o Brasil, jogou no Grêmio e encerrou no Atlético Mineiro. Além do Gilberto Silva, tem o Euler também, que fez sucesso em praticamente todos os times do Brasil, Palmeiras, Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro, inclusive no São Caetano, onde ele conquistou o título de maior expressão do São Caetano, que foi o Paulista de 2004, o Euler estava no elenco. Depois do Euler também cita o Palinha, outro jogador que fez sucesso nos times do Brasil, São Paulo, Cruzeiro, campeão da Libertadores, Palinha jogou no América, é um dos jogadores notáveis, no caso, pode não ter uma idolatria grande, mas é um jogador notável que passou pela América Mineira. Jamais posso esquecer de Alessandro, um dos atacantes que mais fez gols pela América, Fabio Júnior também, que jogou em todos os times de Minas, Fabio Júnior jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético Mineiro, jogou no América Mineiro, jogou no Vila Nova de Nova Lima, e jogou também no Minas Boca também. Enfim, o Fabio Júnior, que foi um grande atacante no final dos anos 90, depois começou a virar um andarilho da bola, mas teve sua passagem pelo América. E claro, o Milagres, um dos maiores ídolos, se não, talvez, quiçá, o maior ídolo do América Mineiro. É o goleiro Milagres, que defendeu por muito tempo o Coelho. E não posso deixar de finalizar com o Givanildo de Oliveira, que, mesmo sendo treinador e nunca ter jogado como jogador, nunca ter defendido as coisas do América, é um dos grandes ídolos do América pelos constantes acessos que ele proporcionou ao América e alegrias ao torcedor. Inclusive, o título do Campeonato Mineiro de 2016 era o Givanildo, o treinador. Com o América de Natal, a coisa é mais pesada. Tem uma rivalidade muito grande no Rio Grande do Norte, que é entre os maiores, o América e o ABC. O ABC é o maior campeão. Aliás, não é só o maior campeão potigora, é o maior campeão estadual de todos os estaduais. O ABC, que não vive seu melhor momento, mas que é um dos grandes tradicionais do futebol brasileiro. E o América não fica atrás. Fica atrás em números de títulos, mas não em tradição e grandeza. Falta pro América, na minha concepção e talvez de todos os torcedores e amantes do futebol, falta ao América um título nacional, que não tem. O América de Natal, que acabou sendo vice-campeão da Série B em 96, o União São João de Araras, que hoje está licenciado do futebol, foi o grande campeão da Série B de 96. Então, falta ao América esse... Não que conhecimento nacional, porque quem é verdadeiro, quem sabe de futebol, reconhece o América como um grande clube de tradição no futebol brasileiro e nordestino. E potigora, claro. Mas falta esse título, falta esse grande título pro América nacional. Falta o América figurar mais na Série A, não só ficar um ano e cair, como foi em 2007. Sua última participação na Série A foi em 2007 e foi lastimável. Foi uma das piores campanhas de times da primeira divisão em pontos corridos. Então, e isso é muito triste, porque o América é um time de muita tradição, um time muito querido. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu falo por mim, que tem um apreço grande pela América e pelo ABC também. Mas, além de ser querido, é um time muito respeitado. E talvez o maior título de expressão do América de Natal é justamente a Copa do Nordeste em 1998. E esse título foi emblemático, né? O América que não fez boa campanha no Brasileiro de 98, inclusive foi rebaixado em último lugar no Brasileiro de 98. O ano não foi totalmente triste, né? Porque teve esse título na Copa do Nordeste diante de uma vitória muito forte, diante de uma vitória com o Petkovic brilhando, né? O Vitória perto do centenário, montando grandes times. Em 97 tinha Bebeto, Túlio e Petkovic. Em 98 manteve o Petkovic um time forte. Em 99 foi semifinalista do Brasileiro, perdendo para o Atlético Mineiro. Então o Vitória teve três anos muito bons no futebol brasileiro. E se deparou contra o América de Natal na final. Na partida de ida, na finalíssima, o Vitória venceu por 2x1 no Barradão. Mas na volta os torcedores rubro-negros não suportaram a pressão no Machadão diante de 24 mil, aproximadamente 24 mil torcedores no estádio. O América foi lá e venceu por 3x1 Vitória com gols de birubiro. Não é aquele, mas gols de birubiro. Paulinho Kobayashi, aquele Paulinho Kobayashi que fez história no interior de São Paulo e outros times também, é um dos ídolos do América. E o Carioca, encerrando os três gols do América, encerrando a participação e sendo coroada, evidentemente, com o título da Copa do Nordeste. Talvez esse seja o maior título, o título de maior expressão. Obviamente, evidentemente, teve alguns títulos de importância do estadual. Existe aquele ano que foi difícil e o América ganhou, conquistou mesmo diante das adversidades, mas que foi por causa de determinados momentos que viviu o América. Mas se você for englobar, o maior título mesmo é a Copa do Nordeste. Falta o América voltar a respirar, quiçá conquistar um título nacional para engrandecer mais ainda a sua história brilhante. Seguido do América de Natal e permanecendo no Nordeste, falaremos do América de Pernambuco. Esse time que eu tenho um enorme apreço, um enorme carinho. No começo da página, no começo do canal, a gente abraçou uma causa que o América estava passando, o América de Pernambuco, no caso, estava sujeito a perder a sua sede pela eterna especulação imobiliária. Mas o América é patrimônio histórico, o América é patrimônio cultural, o América não pode ter uma sede derrubada, uma sede perdida por especulação imobiliária. Tanto que os torcedores brigaram, lutaram, alguns dirigentes lutaram e conseguiram manter a sede. O América é patrimônio histórico. O América, além de ser um time de futebol, é um time que marcou a história. Um time de futebol, ele marca a história não só no futebol, mas na sociedade, na cultura, do estado, do país, seja qual for o segmento, a denominação. Um time de futebol, ele é importante para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país e para o coração de cada um que torce para o time, porque mexe com a paixão, mexe com o estado do ser humano, de estar vivo. Às vezes o ser humano está vivo só por causa do time. O ser humano cultiva a tristeza dentro de si e poucos são os momentos de felicidade. E esses poucos momentos, às vezes, só o time de futebol proporciona. E por isso que, fora o patrimônio cultural, histórico, o América é um time de futebol e tem que ser tratado como tal. Aliás, isso é uma crítica, né? Muitos torcedores, turistas, digamos, que têm apreço por times menores ou times que não são aclamados pela mídia, eles tendem a achar que esses times são bichos de pelúcia, né? Olha lá, que bonitinho e tal. E não, são times de futebol que têm torcida de verdade. Há exemplos do Juventus, da Moca, há exemplos do Bangu, são times de extrema tradição, tanto estadual como nacional, e que têm torcidas que torcem apenas para o time. No caso, a Setor 2, que está sempre na resistência. E o Bangu também, com o Castores da Guilherme. Além do Bangu, do Juventus, tem o Operário Ferroviário do Paraná, que é outro time resistente, que teve um certo conhecimento agora com o título estadual recente. E são times de futebol com torcidas de verdade que merecem ser tratados como times de futebol. Não como um passeio turístico, um bicho de pelúcia, não. E o América de Pernambuco é um time resistente, fazia frente ao esporte, ao Santa Cruz e ao Náutico. Brigava ali pela terceira força do estado, primeira, segunda, terceira. E brigava muito forte com esses times. Tanto que o América é o quarto maior campeão de Pernambuco, né? Evidentemente, esporte, Santa Cruz e Náutico, nessa ordem, são os maiores campeões. E o América é o quarto maior campeão de Pernambuco, com seis títulos, né? Além disso, conquistou o Troféu Nordeste em 1923. Muitos dizem, e realmente é, esse torneio Troféu do Nordeste foi precursor da Copa do Nordeste, que hoje é vista e aclamada por emissoras e os torcedores e dá vaga para a Copa Sul-Americana. E o América de Pernambuco foi o campeão desse torneio em 1923. Fora isso, o América, nesses últimos anos, tem conquistado algum espaço no futebol pernambucano, fazendo boas campanhas. Infelizmente, ainda não está a ponto de brigar pelo título, mas fez boas campanhas, inclusive rendendo a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2016, onde fez grande participação, foi eliminado no mata-mata, mas fez grande participação e brigou até certo ponto para subir para a Série C. O América que vem de uma crescente muito forte, vem resistindo a esse futebol comércio. E recentemente também teve alguns jogadores notáveis, como Carlinhos Bala, né? Que todo mundo conhece. Fez história no esporte, no futebol do Nordeste. Jogou também no Santa Cruz. Jogou no Cruzeiro e fora do país. Sobre a história da América, que inclusive completou 100 anos, há dois anos atrás, em 2014. Fui presenteado honradamente, eu fiquei muito feliz com esse livro, com esse presente, pelo meu amigo Ezequias Pierre, que é torcedor fanático pelo Santa Cruz, mas que também tem um seu amor muito forte, uma paixão muito grande pelo América. Aliás, quem não gosta do América, né? De Pernambuco. Um dos times de maior tradição no interior de São Paulo é o América de São José do Rio Preto, que hoje vive a pior fase da história de sua existência. O América que sempre deu muito trabalho na primeira divisão do Campeonato Paulista, sempre tirou pontos de times importantes, como por exemplo, vencendo o Palmeiras em pleno Palestra Itália, por 4x1, o Danilinho fazendo a festa. Enfim, o América sempre deu muito trabalho na primeira divisão. Um time de muita tradição no futebol paulista. Já conquistou alguns títulos de Série A2 e Série A3. Talvez o principal título do América de Rio Preto é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde conquistou aquele título de 2006, fazendo aquela final caipira, né? A final do interior de São Paulo, América de Rio Preto contra o comercial de Ribeirão Preto. E depois de um empate em 0x0, o América foi campeão nos pênaltis, vencendo por 3x1. E depois o América, ele começou num processo de crise, uma crise eterna, e foi caindo de divisão, caindo de divisão, chegando na última, chegando a ser licenciado, chegando a não disputar nem a última, a quarta divisão do futebol paulista. Mas voltou a disputar agora, em 2016, a quarta divisão, mas fez uma campanha pífia, uma campanha muito ruim, mas pelo menos está de volta, pelo menos está vivo. Tem alguma esperança, porque enquanto a vida há esperança, fez uma campanha horrorosa, não classificou nem para a segunda fase, ficando em sexto num grupo de oito. Mas é bom que esteja vivo, porque o América faz muita falta no cenário paulista, faz muita falta uma primeira divisão no campeonato paulista, tirar pontos, ser um time chato para os times grandes, ser um time forte no interior. O América foi tão notável que até o Philpon Nunes, treinador emblemático e notório do futebol brasileiro, do futebol argentino e sul-americano, o Philpon Nunes jogou, teve uma passagem rápida pela América. E também tem o Finase, né? O eterno Finase, que todos conhecem, passou pela América, na grande fase da América. Estava lá o Finase fazendo seus gols. Enfim, o América é um time que faz muita falta, um time de extrema tradição do interior do futebol paulista. Chegou a hora de falar daqueles Américas que não têm aquele conhecimento popular, né? As pessoas pouco conhecem, aquelas pessoas que não são aprofundadas em futebol, não têm conhecimento. Como é o caso do América Paranaense, do América do Paraná. Obviamente, os torcedores do Atlético Paranaense têm conhecimento, porque de uma fusão do América com o Internacional do Paraná, surgiu o Clube Atlético Paranaense em 1924. Mas antes disso, existiam dois times, o Internacional do Paraná e o América Paranaense. Inclusive, o América Paranaense foi campeão paranaense em 1917. Viveu esse período bom da sua história. Não conseguiu se manter com dificuldades para sobreviver no meio do futebol, que estava cada vez mais se profissionalizando na época. Resolveu se fundir com o Internacional e fundar esse grande clube do futebol brasileiro, esse gigante, esse enorme time do futebol brasileiro, que é o Furacão, que é o Atlético Paranaense. Mas antes disso, havia o América Paranaense, que conquistou um título paranaense, que foi em 1917. Ainda no sul do país, mas migrando para Santa Catarina, existiu o América, o América de Santa Catarina, né? Mas não o de Santa Catarina, o América de Joinville, que era uma potência nos anos 40, nos anos 50 também, e um dos maiores campeões de Santa Catarina, né? Campeões estaduais, no caso. Além de Figueirense, Havaí, Joinville, Cris Chilma e Chapecoense nessa ordem, o América é empatado com a Chapecoense, o quinto maior campeão. No caso, o sexto, porque a Chapecoense ainda está em atividade e o América não. Mas ambos têm cinco títulos estaduais, sendo que o último título estadual do América foi em 71. Cinco anos depois, o América se fundiu com o Caxias de Santa Catarina e surgiu, então, Joinville, que depois veio a conquistar outros tantos títulos estaduais e nacional também, como outras divisões do nacional. Mas, antes de existir o Joinville, teve o América, foi precursor dessa história do Joinville, o América que foi um dos grandes campeões do passado, do estado de Santa Catarina, da cidade de Joinville. Bom, outra América que é diferente dos Américas tradicionais, vermelho, alvirubro e com símbolo circular, existe o América Mineiro. O América de Pernambuco tem uma forma circular, mas é verde e branco. E existe outro América diferente, que no caso é o América de Sergipe, América Sergipano. O futebol de Sergipe tem seus grandes campeões, no caso o Sergipe, o Confiança, o Itabaiana, outros times, até o River Plate já foi campeão sergipano. Mas, tem o América, que conquistou duas vezes o campeonato sergipano. Em 1966, e aí é que tá, em 2007, fez um grande efeito ao conquistar o título pela segunda vez, depois de 41 anos de jejum, sem conquistar o campeonato sergipano, desde 1966 até 2007. Então, 41 anos de jejum foi quebrado em 2007. Isso já vai fazer 10 anos, né? Em um passado não tão distante, o América de Sergipe foi campeão sergipano. É um time que é antigo, tem sua fundação em 42, mas foi se profissionalizar no futebol apenas nos anos 60. E seis anos depois, depois de 1960, seis anos depois, conquistou o título sergipano. Inclusive, em 65, foi vice-campeão perdendo por confiança. Então, os anos 60 foram anos inesquecíveis para o querido América de Sergipe. Depois disso, só foi ser campeão novamente em 2007, e depois disso, nunca mais. Mas é um time, a série é lembrada, é um time querido, e tem a sua história, tem a sua tradição. Saindo de Sergipe, indo para Fortaleza, Ceará, tem o América Cearense, o América do Ceará, né? Que tem títulos cearense, tem títulos estaduais. É o quinto maior campeão. Seguido de Ceará, Fortaleza, Ferroviário nessa ordem. Cadê o Ferroviário que faz muita falta para o futebol? Maguari, que é o quarto maior campeão, com quatro títulos, e depois vem o América, o América de Ceará, com dois títulos. Esse América, que até os anos 60, era uma grande força do futebol cearense. Batia de frente com o Fortaleza, batia de frente com o Ceará, batia de frente com o Ferroviário, que era uma grande potência. Então, eram esses quatro times. O América, ele não rivalizava com nenhum desses times, mas era um time chato, era um time que brigava por posições, pelas primeiras posições no campeonato cearense. Tanto que conquistou títulos. Em 35, foi o primeiro título. E em 66, nos anos 60, onde ele teve o seu grande momento no futebol, em 66, foi o seu segundo e último título do estadual. Atualmente, ainda meio esquecido no cenário do futebol cearense. Mas é um time que tem sua tradição e tem seus títulos conquistados também. Bom, na região norte ainda tem o América Paraibano, o América de João Pessoa na Paraíba, né? Esse América é um América extinto, um América que não existe mais. Infelizmente, conforme o futebol ia se tornando mais profissional, ia se profissionalizando, alguns times deixaram de existir. Alguns times que foram campeões em outros estados também. Times que eram de extrema tradição, de extrema grandeza. No começo do século XX, eles optaram por não seguir no profissionalismo, mas conquistaram seus títulos, né? E a exemplo disso, eu cito o América Paraibano, que foi campeão por duas vezes nos anos 20, depois não seguiu no futebol, encerrou as atividades, mas está no hall dos grandes campeões da Paraíba com dois títulos. Bom, saindo do Nordeste e indo um pouco acima no Norte, existe o América do Amazonas, o América Amazonense. O América Amazonense, sim, tem história. Tem histórias, amigo. E a história começou em 1939, quando foi a fundação, teve seu início, seu nascimento, o América, foi em 1939. E o time ficou famoso pelo seu técnico, barra presidente, o seu técnico presidente, que era justamente Amadeu Teixeira, o fundador do clube, que ficou no cargo de presidente até 1955, ao lado do seu irmão. Era um trabalho em família, né? Eles foram cartolas, presidiram o clube até 1955, quando no caso Amadeu Teixeira resolveu, além de ser presidente, ser também o treinador do clube. E ele ficou 56 anos no comando e nesses 56 anos conquistou apenas um título estadual, que foi em 94. Antes disso, o América havia conquistado em 51 e 54. Nesse caso, ele não era o treinador. Como treinador, ele só conquistou uma vez o título, que foi em 94. Amadeu ganhou tanta projeção no estado, que o principal ginásio de esportes, ao lado do Vivaldão, recebeu o nome de Arena Amadeu Teixeira. O América, ele conquistou seis títulos estaduais, né? O último foi em 2009, recentemente até. O América também jogou a Copa do Brasil em 2010, disputou um torneio nacional, que foi a Copa do Brasil em 2010. Além da Copa do Brasil em 2010, também disputou a Série D, o Campeonato Brasileiro da Série D em 2010, e também já havia disputado a Série C em 81. O América tem a sua tradição no futebol amazonense. Seis títulos não é pra qualquer um, né? Muitos times têm tanta história, tanta tradição, e nunca conquistaram um título de expressão, ou nem título sequer. E o América Amazonense tem seis títulos estaduais, e também disputou torneios nacionais recentemente. A exemplo de outros homônimos, o América do Acre, que foi criado em homenagem ao América do Rio, pai de todas as Américas. O América do Acre é um clube extinto, que foi extinto em 1960, mas que também tem o seu nome marcado no hall da fama dos campeões acrianos. O América já conquistou duas vezes o título estadual. O Campeonato Acriano, o América tem dois títulos. Outro América que já foi extinto, mas que tem alguns títulos, e conquistas, e feitos, é o América do Espírito Santo, né? Existiu um América no Espírito Santo que conquistou por seis vezes o Campeonato Capixaba, e ainda assim é o quarto maior campeão. Primeiro o Rio Branco, depois a Desportiva Ferroviária, e depois o Vitória. E aí, seguido do América extinto, mas que tem seis títulos, e tem a sua parcela aí, seu nome no hall dos campeões, do Espírito Santo também. Muito embora seja um time antigo, dos anos 30, de 1937, o América de Morrinhos, o América de Goiás, tem a sua tradição, tem a sua história, mas é um time pouco falado. É um time que não tem os holofotes virados para a sua história, para o seu nome. Não tem mídia nesse caso, né? Ninguém fala da América de Morrinhos, mas o América de Morrinhos é um time antigo. É um time que já conquistou algumas vezes os campeonatos de acesso, né? Da segunda divisão, em 1987, e também o Campeonato do Interior de Goiás, quando existiam outros campeonatos à parte, né? que no caso foi em 57. O América, ele ficou muito tempo afastado, licenciado do futebol, mas recentemente voltou a disputar a terceira e segunda divisão no Campeonato Goiano. É um time que tem tradição, é um time que é pouco falado, mas está na história, precisa ser mencionado. Bom, antes de encerrar, a gente tem que mencionar, a gente não pode esquecer de dois Américas, né? Embora já tenhamos falado de dois Américas do Rio e de Minas, existem outros times, existem mais dois times do Rio e de Minas, que no caso é de segundo escalão, comparado aos outros dois Américas citados. No caso de Minas, é o América de Teófilo Ottoni, o outro América de Belo Horizonte, e esse é de Teófilo Ottoni, que é um time que tem a sua tradição, é um time antigo, é um time fundado em 37, e que recentemente viveu talvez um grande período da sua trajetória, talvez até o melhor, chegando à elite do Campeonato Mineiro. Recentemente disputou aí, partidas da primeira divisão no Campeonato Mineiro, acabou caindo e briga constantemente para voltar para a primeira divisão no Campeonato Mineiro. Mas teve seu período aí no auge, recentemente disputando a primeira divisão. E o outro América de segundo escalão, só que dessa vez é do Rio, é o América de Três Rios, e teve seu melhor período, viveu no auge, no começo dos anos 90. Acabou conquistando o título de acesso da segunda divisão do Campeonato Carioca, em 89, e em 90 estreou na primeira divisão. Mesmo sendo um time antigo, de 1929, veio estrear na primeira divisão apenas em 1990. E o América de Três Rios não fez feio, estreou vencendo o Botafogo, que era o atual campeão, com aquele gol do Maurício em 89, e o América de Três Rios estreou vencendo o Botafogo e também ganhou do Vasco naquela edição. Tá vendo como tem história? Todos os Américas têm história, todos os Américas têm algo a contar, todos os Américas são queridos, rivalidades à parte. E o América de Três Rios tem a sua parcela na história também. O América de Três Rios ficou apenas três anos na primeira divisão, de 90 a 93. Depois disso, caiu e voltou a figurar no ostracismo do futebol carioca, do futebol estadual, do futebol brasileiro. Mas, teve seus 15 minutos de fama no começo dos anos 90. Esse foi o programa especial, a história de todos os Américas, ou quase todos, né? Esse é um registro, porque existem muitos Américas, existiram também, agora são extintos, e possivelmente pode vir a existir outros Américas. A história dos times é algo muito precioso, que poucas pessoas sabem, ou poucas pessoas valorizam isso, a não ser o torcedor do seu próprio time. Mas todos os times têm uma história, desde a sua fundação, desde as suas conquistas, das suas galerias, de jogadores notáveis, de ídolos, de torcida. Todos os times têm uma história para contar. E a desses Américas não é diferente. Alguns resistem, alguns estão em boa fase, alguns nem existem mais. Nesse longo período da existência do futebol, houveram times que houve torcedores também, houve o clamor popular, que é o mais importante de tudo. Só há futebol quando há paixão, só há futebol quando há torcedor. E esses times que não existem mais, tiveram seus torcedores. E esses times que ainda existem, que ainda resistem ao futebol, têm os seus torcedores apaixonados. E esse programa foi uma homenagem aos Américas. Foi um resgate aos Américas e uma homenagem também a esses loucos e apaixonados torcedores que jamais abandonarão os seus clubes do coração. Vai Bruno para a bola. Partiu Bruno, bateu para fora, o América é campeão. América de São José do Rio Preto é o campeão da 37ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Festa da garotada americana. A torcida do América vem até o alambrado. Os meninos sobem no alambrado, fazem toda a manifestação da sua alegria, extravasam o seu confuso e o seu confuso vivem muito com esta grande conquista de uma grande jornada do América. Obrigado. América que jogou 7 e ganhou...